E aí pessoal, bem vindos ao canal de gameplay, quem fala é o Diego. O vídeo agora é pra falar sobre aquele formuláriozinho do Smash Bros que foi dito no Nintendo Direct. E eu também trouxe aqui no resumo, pra você que não viu, clica aqui em cima e acessa. O seguinte, vários personagens foram coditados por diversas pessoas para inserir como DLC no Smash Bros para Wii U e P3DS. E era esperado com todo mundo, muita gente está pedindo Banjo, né? Banjo que fez grande sucesso no Nintendo 64. Houve uma coisa inesperada, Phil Spencer, que é o cara do Xbox One, o diretor da divisão do Xbox One, que fez várias coisas muito boas na divisão e levantou as vendas do Xbox One, falou que por ele tudo bem, ele gostaria de ver o Banjo lá no Smash Bros. Como assim? Vou falar aqui. O que aconteceu foi o seguinte, o carinha chegou e perguntou pra ele sobre isso. E aí, Phil Spencer, o que você acha de Banjo lá no Smash Bros? Ele respondeu assim, Eu acho que seria legal se o Banjo estivesse na próxima DLC do Smash Bros para Wii U e P3DS. Trabalhamos com a Nintendo em um IP da Rare antes, logo não vejo problema nenhum dele estar lá. Ou seja, se a galera pedir muito, se a Nintendo chegar até a Microsoft, se a Phil Spencer falar, pô, posso usar o Banjo? Ele vai falar, pode, a gente pode esperar um Banjo aí. E tem certeza que falta de votos não vai ser. Eu conheço várias e várias e várias pessoas que estão pedindo Banjo. E será que a gente vai ver um Banjo mais uma vez no console da Nintendo? E, pra reforçar esse, sei lá, essa vontade de ter o Banjo, que não é um personagem da Nintendo, a Nintendo se pronunciou, a Nintendo da América falou o seguinte, Posso certamente entender o interesse de vocês em ter personagens de terceiros no Smash Bros. Quero assegurar a vocês que é capaz, sim, da gente apresentar um personagem de terceiro em uma DLC. Enquanto não podemos formalmente garantir que um personagem que você escolheu, seja de terceiro ou não, aparecendo no Smash Bros., todo o feedback que vocês derem para a gente será levado em consideração. Ou seja, o que eles quiseram dizer é, sim, nós teremos chance, se vocês quiserem um personagem de terceiro, a gente vai correr atrás. Se for viável, se muita gente quiser, e se a empresa quiser ceder os direitos, sem problema de colocar ele lá. Então, a Nintendo está aberta a colocar personagens de terceiro. Logo, pra gente ver, tem Pac-Man, tem Mega Man, teve o Snake do Smash Bros. Então, poder pode. Agora, falta saber se muito a gente vai pedir, com certeza vai pedir o Banjo, e a empresa vai querer ceder. Nessa lista, pessoal, muita gente pediu Bayonetta, pediu Toad, e o Shovel Knight, também a galera lá da Yacht Club Games, se eu não me engano, a empresa que desenvolve ele, também quer. Já falou, ó, quero sim o Shovel Knight. Se o pessoal quiser, eu cedo, pode colocar lá. E não só ele, o pessoal da WayForward, que faz o Shantai, que tem a Shantai, Shantai, não é mais aquela pirata, que tem jogos para 3DS para o Wii U, que fez o remaster de DuckTales, também falou que cede ela. Ele falou, ó, se o pessoal quiser, pode colocar ela no jogo também. Então, tem uma penca de empresa com vontade de colocar o seu personagem no Smash Bros. A questão é, vai ter voto suficiente? A Nintendo vai conretar essa empresa? Acredito que sim. A gente só resta de esperar. E você, o que acha? Comenta aqui embaixo qual personagem você gostaria de ver no Smash Bros. Mas, eu já botei. Eu fiz dois votos. Três, na verdade. Fiz Bayonetta, Toad e Bomber. Eu queria ver o Bomberman. Bomberman, pô, foi clássico no Super Nintendo, no Nintendo. Eu queria ver o Bomberman no Smash Bros. Acho que é assim como eu, muita gente queria ver também. Comenta aqui embaixo, vamos trocar uma ideia sobre isso. Se gostou do vídeo, curta. Se não é inscrito no canal, ainda inscreva-se. Muito importante o crescimento do canal, que você se inscreva. Se tem algum amigo que gosta de Nintendo e 3DS, pode ver gameplay, convide pra cá, se pede pra se inscrever e fazer parte do canal aqui junto com a gente. Pessoal, o canal de gameplay está nas redes sociais. Facebook, Twitter e Instagram. Siga lá e fica por dentro de tudo que acontece no mundo da Nintendo, também por fora do canal do YouTube. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu.